Olha, Flávio, que bom que você toca nesse assunto, porque ninguém espera outra coisa de você que não a simpatia pelo golpe, porque não é o primeiro golpe que você e sua família apoiam, né? Vocês já apoiaram outros golpes, inclusive da ditadura civil militar. Eu já encontrei com você e com a sua família andando na rua, com uma camisa, com um retrato do Garrastas, o Médici, e estava escrito que vocês eram felizes e sabiam. Então, não me surpreende, lamentavelmente, que você tem esse apelo pela falta de democracia, por mais que você seja um candidato, e só é candidato porque existe um processo democrático, né? E que bom que esse processo democrático existe. Eu fui contra o golpe e não era do governo da Dilma. Eu tinha muitas divergências com o governo da Dilma. Eu acho que o governo da Dilma errou muito em vários pontos. Agora, no momento em que houve uma ruptura, porque ela foi eleita e ela teria que ser derrotada pelo voto. Ela não foi. Ela foi derrotada sem crime de responsabilidade por um golpe. E aí, em nome da democracia, eu e muitos fomos para a rua defender a democracia. A democracia custa caro. Ela é um exercício. Ela é muito importante na vida. A gente não tem saudade da ditadura. Nós nunca defendemos torturadores. Nós nunca fizemos homenagem a torturadores, como, por exemplo, o Brilhante Ustra, que você e sua família têm bastante intimidade. Então, evidentemente, que nós temos diferenças nisso. Não quero trazer ninguém para o município, porque o município já tem muita coisa boa acontecendo. E a gente tem um programa que é muito diferente do seu. Por isso que a gente está tão na frente de vocês na pesquisa.